No episódio de hoje, começa a nossa expansão da base. Vai chegar o último relatório do Olheiro e depois a gente vai começar a expandir a nossa comissão de base pra outros países. Graças à ajuda de vocês que deram as dicas e sugestões. Se ainda não for inscrito, clica aí pra se inscrever. É de graça, você clicou, tá inscrito e acompanha toda a série do canal, todos os vídeos que a gente posta aqui. Me segue no Insta e muito obrigado aos membros do canal, muito obrigado a todo mundo que se seguiu no Instagram. Um salve a todos vocês, vamos seguir com a nossa jornada. Liderança é nossa, não mais com 100% de aproveitamento, nem com invencibilidade. O Birmingham City continua invicto, mas a liderança é nossa com 5 pontos de vantagem. Dia de jogo, a gente enfrenta o Bristol Rovers, 22º colocado, o time dele está super mal. Joga no 4-4-2 conservador e joga no contra-ataque. É pessoal, pra esse jogo a gente tá bem cansado, até coloquei os jogadores pra descansar enquanto vai passar. Eu mudei nas orientações ali. É cara, a gente vai ter que mudar várias coisas aqui pra justamente ter o elenco razoável pra essa partida. Eu vou de McRatter armando o jogo, tá? Porque ele joga de meio atacante. Campo Belmulling, se é assim por enquanto pra essa partida, porque o time tá bem cansado, alguns jogadores. Já coloquei eles pra descansar, como é que o próximo jogo ele se recupere pra cima deles. E rola a bola, algumas mudanças no time devido ao cansaço. Mas eu acredito que a gente consiga fazer um bom jogo e sair com mais uma vitória, principalmente jogando na nossa casa. Cruzamento, não antecipou. Mas o chute passou perto, mas o goleiro já viu que é pra fora. O Rizzi, então foi de boa. McRatter, toca a bola. Bolão pro King. Bolão, Super Malin passou. Bola pro Super Malin. Pra fazer o A0, o Malin bateu em cima. Ai, o primeiro chute não saiu bem, cara. Tinha que ter batido do outro lado, que é caixa, velho. Eu bati no lado errado. Defesa muito boa, mas a apresuração não foi tão perigosa. Vem o King, o rei da ponta. Pra cima deles, King. Segura. Toca. Bom passe. Barnett. Toca aqui em cima pro Magrath. Domina e vem pro chute. Magrath! Nossa, Benete que só não defende bem. Benegol. Leiro. É o Benegoleiro esse cara aqui. Enfim, vamos colocar aqui o Mendy, que ele vai ser o canhoto dessa partida, porque o Goferrão não tá jogando. Vem Mendy na cobrança. Colocou pro Malin. Wilson tira bem. King com a bola. Segura. Tenta o drible. Vamos lá, King. Vamos lá, vamos lá. Vem penteando. Isso, isso, isso. Vai enganando a marcação. Joga a daça do King. Coloca ali pro Kennan. Pra fora. Valeu. Vai vir cruzamento. Opa, o corte foi bom. Chega junto. Junto o Riz. Fica parado. O cara chuta em cima dele. Cara, jogo complicado, porque o adversário não deixa a gente criar tantas chances. Tá muito bem na marcação. Rol na ponta. Calma. Marcou. Tá cercando. Ah, eu fui super mal. Nossa. Pior do que eu nessa marcação foi a finalização dele. Riz, tranquilão, bateu em cima dele. Olha o cruzamento dentro da nossa área. Foi um lateral colocado ali. Tira essa bola, gente. Meu Deus, a bola sobrou pro Brown. Não tem perigo. Riz. Boa, boa, boa. Vambora, time. Último lance da partida. Pra cima deles, Bivan. É difícil, porque mesmo o Bivan entrando agora, ele continua cansado, tá ligado? Coloca, Taylor. Sensacional. Zagueiro. Mano, ia sair cara a cara. Se ele não pula ali, mas vai acabar 0x0. Pelo menos é o que eu imagino, né? Pelo menos é o que eu imagino. E realmente, 0x0. Não foi um jogo bom. Foi um jogo bem ruim. Mendes jogou fechadinho. Que não conseguiu criar. Vamos ver se os caras conseguem descansar, né? A data FIFA me quebrou de uma tal maneira que ele não melhorou até agora. Quatro pontos de vantagem. A nossa sorte é que o Bimingham empatou mais uma. E agora o vice-líder é o Wycombe. Enfim, estamos bem, pessoal. Obviamente, uma hora ou outra a gente vai começar a tropeçar. Próximo adversário é o Roderhan. Joga numa 5-3-2. Conservador. O time está na 14ª colocação. Tem o principal destaque na defesa o Humperies. No ataque, o Hatbone e o Iles. Vamos seguir fazer o time descansar. Eu mudei lá as instruções para justamente eles poderem focar na parte física, né? E não no desempenho. Já voltei ao padrão. E agora todo mundo descansou para cima do Roderhan. E rola a bola para o Exxon e Roderhan ou Roderhan. Vamos que vamos para cima deles. Buscar um bom jogo, voltar a vencer. A gente vem de um empate 0x0 em casa. Um empate de um jogo bem marromeno, bem ruimzinho. Vamos ver se a gente consegue desempenhar aquele bom futebol que a gente vem fazendo nas últimas partidas que deixou o Lidimi como líder do campeonato. Boa bola, Mullin. Abre o jogo para o Mendy. Boa bola do Super Mullin para o Mendy. Vem para a jogada. Toca, Mendy. Continua, boa, Mendy. Não desistiu do lance. McGrath. Afunda o goleiro. Deu rebote. Não desvia na defesa. É escanteio. Vem bola parada. Vamos de canhota aqui. Vem cá. Nosso glorioso Mendy. Agora sim. Cruzamento na área. Colocou para o Super Mullin. Marcaram bem a nossa jogada ensaiada. Vem Watt. Vou afundar, cara. Vai Watt. Blackett tira bem. Ganhou de cabeça. Sobra aqui. Domina. Woodburn. Opa! Juizão deixou seguir. Magrath toca para o Mullin. Segura, Mullin. Segura. Joga aqui para o Woodburn. Agora o Woodburn. É o primeiro gol dele com a camisa do X-Run. Gol importante. Demorou para reestrear depois da volta da data 5 porque estava cansadaço. Mas se recupera. Faz um gol importante. Não sabe nem como comemorar. Fica todo confuso. Woodburn. 1x0 extra. Agora com o time descansado, bora recuperar o bom futebol. Tem o Woodburn. Calma, Woodburn. Segura. Faz o giro. Boa bola. Magrath abre o jogo para o Campbell. Ou para o Mendy. O Campbell deixa para o Mendy. Boa bola ainda infiltrada. Vem Mendy. Capricha no cruzamento. Coloca para o Magrath. Cabeceia de Johansson. Defende bem. Tem cruzamento. Pou. Entrega a paçoca ali. Tira essa bola dali. Ganha, ganha. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Só que o time deles continuou. Vindo para o ataque. Segura. Segura que eles vêm com cruzamento. Mendy. Muito bem, Mendy. Meu Deus. Ele foi segura no lugar com o goleiro. O que é isso? Era para inverter para o lateral. Cara, que arriscado esse lance, velho. Era para inverter aqui para o Barnett. Eu falava, vou inverter lá. Ele está sem marcação. Quase que dá ruim. Mas em Superman, ele faz tudo parte de uma estratégia. O time vai rodar a bola. Vai trabalhar. Tentar achar algum espaço de perigo. Toca aqui. Boa bola. Woodburn passou. E mais um gol do Woodburn. Nossa, com a mão. Que defesa linda, cara. A mãozinha do goleiro foi salvadora. É escanteio. Vem bola parada. Vamos de jogar na ensaiada. Vem Mendy para a ponta aqui, ó. E aí, coloquei o Freestone. Não era a melhor opção, né? Mas vai, vamos mudar. Vamos fazer com o Destro agora, vai. Lá vem o Destro. O problema é que geralmente o goleiro sai para pegar. Viu? É por isso que eu gosto de bater com o Canhoto ali, por causa que o goleiro não sair. Enfim, sobrou. Magrath. Arrisco. Chute. Valeu. Ó, ó. Ó o Hugo Ferreira recuperando a bola. Olha o Hugo Ferreira. Acabou de entrar. Tem bastante fôlego. Tem vitalidade. Vem, Hugo Ferreira. Eu preciso de alguém junto com ele, senão ele vai ter que enrolar. Vamos lá, Hugo. Vamos lá. Tocou. Faz. E tira a zaga deles. Quase a gente mata o jogo. O A-0 é perigoso, cara. Perigoso e coloca perigoso nisso. Olha essa bola enfiada. Complicou, 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 complicou. RIS! Salva o nosso time! Eu falei, vai, RIS, salva a gente. Faz o milagre. O cara chuta mal. E o RIS vai mais uma. Acaba o jogo, 1x0. Aquele last play ferrou. A gente vai tomar nos 90. Mas o cara chuta mal. O RIS defende. 1x0. O X-RAM volta a vencer. E destaque por RIS. Ele mesmo. O herói no final da partida. Valeu, time. Pessoal, 3 relatórios da base. Vamos olhar com calma, pessoal. Vamos lá. Os atacantes. Vamos ver se a gente tem algum jogador super interessante aqui no ataque. Opa! Ethan Carroll. Opa, opa, opa. Ele mesmo. Ethan Carroll. Atacante legal. Bom, tratamos o Ethan. Vamos dar uma olhada nos outros. Agora os meias centrais do país de Gales. Vamos olhar com bastante calma. Eu acho que não. Por enquanto, não, não, não. Nada muito interessante. Então, a gente deixa quieto. E os jogadores ingleses. Vamos ver o que a gente tem aqui na Inglaterra. Olhando sempre ali nos overais, nos potenciais. Tem um potencial legal, mas eu acho que não é tão interessante assim. Vamos ver. Opa! Esse cara aqui é interessante, hein? É, nem tanto. BT-181 deve ser lateral. Talvez o overall inicial dele seja um pouco melhor, mas também não é tão melhor assim. O potencial dele não compensa. Acho que não. Vou começar a criar novas redes de observação, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a criar aqui. Pessoal, eu preciso de um lateral esquerdo reserva, tá? Eu vou colocar um lateral esquerdo reserva. Forte fisicamente, que eu acho que para lateral esquerdo é bom. As informações que a gente tem aqui. Vamos procurar aqui no país de Gales o novo lateral esquerdo. Será que a gente acha o Bale, o novo Garrett Bale? Ele começou como lateral esquerdo. Vamos procurar aqui, deixar ele pesquisando. Pessoal, eu vou vir aqui na Nigéria. Nigéria tem influência aqui no futebol inglês. Procurar um volantão forte fisicamente, tá? Vários jogadores nigerianos atuaram na Inglaterra. Então é interessante a gente buscar aqui um volantão forte. Também vou vir aqui no Canadá. Vamos procurar no Canadá um lateral direito, né? Vamos tentar melhorar nossos laterais direito. Vou colocar um lateral direito, forte fisicamente. Cara, eu acho que a melhor instrução que tem é forte fisicamente. Eu acho sempre jogadores mais legais fortes fisicamente. Mas é questão de gosto. Aqui no Canadá também é o país do Ryan Reynolds. Vamos dar uma expandida agora. Então é isso, pessoal. O país de Gales a gente sempre vai olhar. Sempre vai ter um relatório lá. E aí os outros dois a gente pode alternar. Tem Inglaterra, Irlanda. Como a gente já encontrou jogadores ingleses bons e irlandeses também. A gente vai mudando aqui os países, as procuras. Mas o país de Gales a gente sempre tem que manter. Porque é da onde o time vem. Então a base tem que ter no mínimo no país de Gales. E a gente expande para outros países, tá? Olha, pessoal. O Carroll é interessantíssimo. Ele joga de atacante SA. Tem 1.82. Bombo sem asas. Caraca, então ele deve chutar bem de primeira. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas dele. Nossa, muito bom jogador. E eu acho que é atacante mesmo, pessoal. Não tem muito o que contestar. Eu acredito que ele seja atacante. Finalização muito boa. Ritmo muito legal. Oh, bacana. Mas eu vou deixar ele mais um pouco aqui. Porque eu quero ler os comentários de vocês. Atacante mesmo? Acredito que sim. Muito bom atacante. Uma sombra para o Mullen, talvez. Já tem o Leco ali jogando no ataque. Vamos deixar esse treino aqui por enquanto. Para ele melhorar a velocidade. Comenta aí, pessoal. Quero, antes de subir, ele melhorar as fintas, as pernas ruins e a dedicação ao ataque, se possível. Para depois a gente subir e deixar o jogador brilhar no nosso time. Seja bem-vindo, Ethan Carroll ou Ethan. Bem-vindo. E o potencial do Barrett, monstro. Do Gallagher e do Rice não tão bem. Mas a gente tem que ter jogadores da base que talvez não são tão bons, né? Todo mundo que vai ser monstro. E o Carroll aqui, bem legal. Eu acho que ele deve chegar nos 80 de over, hein? Nos 80 ele chega. Carabao Cup, o X-Run contra Forest Green. Seve algum jogo? Ainda não. Bora jogar. O nosso Forest Green joga assim. 4-4-2 em linha. E o destaque é o Garrick. Eles jogam no padrão. Esse Garrick deve ser bem rápido. Bom, pessoal. Algumas mudanças. Porque é jogo de Copa. Dá uma poupada em alguns jogadores. E, obviamente, colocar a oportunidade para os moleques da base jogarem. Vamos que vamos para cima do Forest Green buscar a classificação. E rola a bola para nós. O X-Run Forest Green vale vaga na próxima fase da Carabao Cup. Uma competição que a gente quer tentar chegar o mais longe possível, né, pessoal? Se a gente for para se eliminar na Carabao Cup, tentar para o time de primeira divisão, segunda divisão, time forte. Mas é claro que é Copa, é mata-mata. Tudo pode acontecer. Queremos a grana. A grana da Carabao Cup não é tão grande. Mas para o nosso time, qualquer grana vale, né, cara? Então, vamos que vamos. Bivan com a bola, Bivan. Vem o Bivan com muita velocidade. Segura, Bivan. Bom corte do Bivan. Calma, Bivan. Toca aqui. Bola, bola para o Otton. Vamos tocar, cara. Vamos ter que tocar essa bola porque o time deles está fechadinho. Acredito que o Forest Green venha querer, tipo, jogar pelo empate, tá ligado? Por uma bola. Coisa do tipo. Cannon. Agora arrisca. Maddox tira muito bem. Rebote é nosso. O time vai tentando pressionar. Mas sem muita efetividade. Olha o Hugo Ferreira ali. Tenta o passe rápido. Chega no Hugo. Vamos lá. A jogada é essa, cara. O time deles vai ficar bem fechado e a gente tem que ter muita paciência para furar a retranca. Tem perigo. Vem jogada pela direita do ataque deles. Toca ali em cima. Bernard. Cruzou. Perigosíssimo. Riz. A relação foi boa, mas foi em cima do Riz. O Riz defende. Tranquilo. O jogo de mata-mata é tenso, cara. Tem que prestar atenção. Boa bola na ponta. Vem jogada de perigo. Vai cruzar. Vai cortar. Cruzou. Cortou. Livrinho. Incrível, Riz. Se estica o nosso goleiro na cabeçada, que não foi tão forte. Se ele cabeceia para o chão é caixa, mas ele cabeceou no alto, na meia altura, justamente como os goleiros gostam. O Riz faz o milagre. Não tira o mérito dele. Bernard. Calma. Vai tocar. Vai fazer. Vai fazer o quê, Bernard? A gente vai só cercando aqui. Só esperando ele errar. Ele vacilar. Volta para a área, pô. Tem cruzamento não. Toca para trás. Calma, 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 time. Calma. Isso. Marcação. Marcação certinha aqui que vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Não deu bom, não. Forest Green faz um a zero e merecia, cara. Eles fizeram duas jogadas rápidas e fizeram quase o gol. Só não fizeram graças ao Riz. Forest Green está na frente. Até que eu marquei bem, assim, ó. Fiquei na frente sempre, só que ele chutou, buts. Bem na hora que o Barber estava indo, foi nas costas dele. Vamos lá, time. Vamos melhorar o desempenho e buscar o empate. Ah, meu Deus. Bacaiocou foi super bem. Vai, Riz. Boa. Tremeu quando vi o Riz chegando, cara. Caramba, eu marquei mal ali, mano. Eu estou difícil essa partida. Não está muito boa, não. E está com muita... Ah, tira essa bola do Bacaiocou. Isso, ó. Tirou bem. Caiu no pé do Mullin. Só que ele está sozinho. Está isolado porque é contra-ataque. Mas a gente abre o jogo para o Hugo Ferreira. Vem, Hugo Ferreira. Na força do ódio do brasileiro. Vamos, Hugo. Vamos, Hugo. Vai correndo, Hugo. Vem correndo, Hugo. Conseguiu fazer o lance. Hugo Ferreira pode. Eu defendi bem. É que estava na perna direita do Hugo, cara. Mas a gente espetou um contra-ataque. Boa bola. Vem, Robinson. Na ponta. Ah, perigo para caramba. Cruzou. Abre o jogo. O time do Fast Wing quer o segundo gol. Quer matar a partida porque sabe que o jogo é perigoso. Nossa. Nossa, pode ser retão. Barber atrapalha, mas a bola continua no pé deles, cara. Vamos, Barber. Ah, aí é gol. Riz. Segura, Riz. Segura, 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 segura. Vamos, time. Não estamos fazendo uma boa partida, mas a gente tem que continuar sonhando. Continuar batalhando. Ah, Leland, velho. A gente não está fazendo uma boa partida, não. A gente não consegue fazer uma jogada, velho. Calma, tocou. Cara, cara, ele vai tocar. Ele vai tocar. Bateu em cima do Riz. Tranquilo. A camisa assim que é perigosíssima aqui, hein? Veio para ele, cara. Veio para ele. Alguém tira. Ô, Zaga. Ninguém tirou. Falta pouco. A gente tem que buscar o gol de empate o mais rápido possível. Na internet tem que empatar na sequência porque senão não vai dar tempo. Vem cruzamento. É sua, Riz. Boa, Riz. Um ótimo. Vamos, vamos, vamos. Se movimenta. Entendi. Acho o Leco. Velocidade, Leco. Vamos, Leco. Vamos, Leco. Vamos, 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 vamos. Vamos, Leco. Olha o Super Mully. Boa bola. Super Mully para a patada e o rebote. O goleiro defendeu. Toca aqui atrás. Boa bola. Aqui. Finaliza o Magritte. Goleiro maledito. Defendeu. Vem o Watt. O cruzamento no final de eu pensava. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai todo mundo. Vem cruzamento. Vem bola do Watt. Na medida. Para o polo cirúrgico. Não, cara. Não. Vai enrolar, né, goleiro? Vai enrolar, né, goleiro? Vai enrolar. Cobra, goleiro. Cobra isso logo. Meu Deus, isso. Cobra para a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Woodburn. Vamos, vem, 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 Leco. Você, Leco. Você e o Super Mully. Vem o Leco. Vem o Leco. Vem o Leco. Chuta, Leco. Vai entrar a campo, meu. Calma, 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 calma. Ganha, ganha, ganha. Não ganhou. Rebote é nosso. Toca essa bola. Segura, Leco. Tem o Super Mully ali. Super Mully. A gente só resolveu jogar nesses minutos finais. E não foi o suficiente. Eliminados da Carabao Cup. Orsha Green. Orsha Green, chatão, velho. Valeu, vida que segue. Pô, a gente ia pegar o Overhampton se a gente tivesse classificado. Aí já é complicado. Mas perda para Orsha Green não é muito bacana, não. Queria até chegar, pelo menos, nessa quarta fase aqui. Mas tudo bem, pessoal. Vida que segue. A gente vai ter muita chance de jogar essa Carabao Cup ainda na série. Mas na terceira divisão estamos na liderança com quatro pontos de vantagem. Vamos jogar. O adversário é o Fleetwood. Eles jogam numa 5-3-2 conservador. E o destaque da defesa ali é o Rooney. Eles jogam no padrão. E o nosso time conseguiu descansar. Deu uma alternada ali e tals. Eu vou jogar com o Leco de titular nessa partida. Leco e King, para ser exato. Vamos que vamos para cima deles. E rola a bola para o Exxon e Fleetwood Town. Vamos para cima deles. É, cara, a gente não vem de bons jogos assim nas últimas três partidas, né? Um empate, uma derrota e uma vitória. Mesmo na vitória não foi lá um resultado tão bom assim. Então, o time está começando a oscilar, o que é normal, né? O time da terceira divisão. E está pegando adversários fortes. Nossa, que corte. Nossa, que jogada maravilhinda. Vai sair com o bolo e tudo aqui, cara. Não faz o pênalti, não. Toca a costa. Segura, segura. Boa, pô. Sem falta. Jogada honesta. Jogada limpa. Vamos melhorar nosso futebol a partir de agora. Mullin. Tocou no King. Segurou. Abre para o Woodburn. Pensa, Woodburn. Pensa, pensa. Isso. Segura para o Leco. Vamos, Leco. Perdeu o ângulo do chute. Calma, segura. Toca aqui. Woodburn. Na entrada da área. Para o Magrath. Dali. Golaço. E chute perigoso. Passa perto. Viu o goleiro adiantado. Arriscou o chute. Nosso meio campista irlandês, Magrath. Passa muito, mas muito perto. Cruzou o livrinho ali, cara. Ah. Gol dos caras, mano. O jogo está horrível. Não acontece nada. E agora um lance totalmente que eu não imaginei que pudesse acontecer alguma coisa. Finalizou. Tirou dentro do gol, né? Será que vai dar gol contra do Riz? Acho que não. Não, gol do Rooney. Ah, o destaque do time deles. Caros, o time está muito estranho. Não estamos conseguindo jogar nada. Pode ser mérito dos adversários também. Rooney, o autor do gol. Toca para trás. O time do Exxon vai tentando segurar. Marriott fez o giro. Tocou. Acabou. 2x0, mano. 2x0. O Exxon joga mal em casa. Mais um jogo que o time não desempenha um bom futebol. 2x0. Dois gols na sequência. Tinha que fazer ali o Riz, não, velho. Aplicou, cara. A gente vai tomar o terceiro gol. Olha a velocidade deles. Olha a velocidade deles. Chega junto. Toca para trás. Ah, só tomou. Riz. Sorte, ele bateu em cima do Riz. Corre, corre, Mendy. Tira essa bola. Boa, boa, time. Boa. Pessoal, perdemos em casa. 2x0. Não jogamos bem. A esperança ainda é nossa, porque a gente tinha 4 pontos de vantagem, mas vai cair bastante. O Exxon perde em casa. Perde mais uma no campeonato em dois. A nossa sorte é que quando a gente entrega a paçoca, os outros times também não aproveitam para encostar tanto. Mas é 3 pontos de vantagem apenas. Vamos lá, o Exxon. Recuperar de vez esse bom futebol. As últimas partidas, na verdade, as partidas de hoje, mesmo com a vitória que a gente conseguiu, não foram boas. O nosso adversário é o Leiton. Eles jogam aí numa 4, 2, 3, 1 aberto. O destaque são as pontas, né? O Sotirio e o Graham. O padrão. Nosso time vai... Boa sim, pessoal. 100% titular, sem nenhuma modificação. Tem que voltar a fazer um bom futebol. A minha maior preocupação dessas últimas partidas não é nem os resultados, porque os resultados, beleza, pode perder. Mas é que a gente não consegue criar muitas chances, né? A gente está finalizando muito pouco. Não está conseguindo fazer aquelas chances que a gente estava antigamente, no episódio passado, que a gente maçava os caras, criava, criava, criava. Não está conseguindo criar o tanto de chances que a gente criava. Então, é isso que é o problema. Se você não cria chances, você não faz gol, né? Obviamente. Enfim, boa bola. McRath tenta o drible. Graham meteu o lançamento do outro lado. Ela vai sair? Não vai, né? Obviamente ela não vai sair. Alma Sweeney. Tocou. Boa bola. Tira essa bola deles, gente. Ah, meu Deus. Ficou aberto. Só por isso fazer a defesa com o rosto. Wextran. Respira fundo que nós somos os líderes. É a pressão de ter que defender a liderança. Vem cruzamento na área. E a Mendy. Chris. Campo Bell. Calma. Tenta a jogada. Boa, Campo Bell. Boa, Campo Bell. Fez uma jogada de efeito, Campo Bell. Vamos para cima deles, Campo Bell. Adiantou demais. Tenta colocar ali no segundo pau. Vai fazer Biba. Boa jogada do Campo Bell. Finalização para o Biba. 1 a 0. Extra. Precisamos voltar a vencer urgentemente. Um jogo fora de casa. Um jogo super importante. Jogadaça do Campo Bell. Colocou na medida. Fivan. Ele contra o goleiro. Perna direita. O goleirão não sabia o que fazer. Estava muito perto. 1 a 0. Gol do líder. E tem que sair mais gols, cara. A gente tem que vencer bem. Magrath. Com a bola. E vem perigo. Vem jogada do nosso meia. Tocando, cara. Tentando arrumar uma melhor oportunidade para a finalização. Para fazer o lance de efeito. Tipo agora, Super Manley. Está numa seca no episódio. Acho que o Manley não fez nenhum gol ainda, cara. É. Quando o Super Manley fica em seca, o nosso time sofre, obviamente. Woodburn. Segura o Woodburn. Calma. Campbell. Arrisca o chute. Campbell. Que golaço! Mete o Zambinha. Mete o Zambinha. 2 a 0. Campbell. Uma assistência e um gol. Vem jogando muito bem essa partida. Mais uma assistência para o Woodburn. Que golaço do Campbell. Baixou o espaço. É, cara. É realmente a seca do Super Manley, cara. É sorte que os nossos outros jogadores resolveram jogar bola. Se destacar. Boa. Mendy. Velocidade. Sobe o Mendy muito bem. Leva essa bola para a ponta. Vem jogada do Mendy. Vem jogada do Mendy. Calma. Toca ali. Escatei. Perfeito, cara. Não tinha como a gente finalizar. Escanteio está ótimo. Escanteio super importante. O time enrolar um pouco. Tem uma chance de jogar na ensaiada. Vem Mendy. Bola na área. Mendy. Colocou para o Super Manley. Para voltar, Super Manley. Defende bem o goleiro. A pressão é nossa. Continua vindo para o ataque a nossa equipe. Tocou. Freestone. Devolve. Mullen. Ele está fechado. Então, a gente vai tentando trabalhar essa bola. Bolaça para o Barnett. Caprichou no cruzamento. Nas costas. Woodburn. Vamos lá, Woodburn. Vamos lá, Woodburn. Segurou. Penteou. Boa jogada, Woodburn. Nossa, o Camisa 10 coloca para o Super Manley. Está de volta. Ainda não. O Alves defende bem. Mas o Manley já voltou a jogar bem, cara. A questão é criar chances. E ele está criando muitas chances. Então, o time precisa do Super Manley em alta. Tem cruzamento do Mendy. Colocou para o Campeão. Mais um. É, escanteio. Não, porque o goleiro tira. Tira não. Pega, né? Não há time. A equipe deles tem uma faltinha aqui. A gente faz substituições. Troca bastante o time. Justamente para tentar sair com esse resultado. Isso. Acabou de entrar, mas errou o passe. Está a entrar. Entrou meio frio. Calma. Chutou dali. Wizz. Monstro sagrado. Salva o time. Tem tempo ainda. Tem muito jogo. Hugo Ferreira. Traz a bola para o ataque. Vamos, Leco. Vamos, Leco. Para cima deles, Leco. Segurou, Leco. Ah. Opa. Segurou. Alvou a falta. Perfeito. Faltinha para nós. Cobra a falta aqui. Coloca para o Hugo Ferreira. Domina. O time mantendo a posse de bola no ataque. 2x0. Uma boa vantagem. Se der a chance, a gente tenta ampliar o marcador. Tipo agora. Hugo. Hugo. Na trave. Deu o rebote, Leco. Era disso que a gente precisava. Um 3x0 para recuperar a confiança do líder do campeonato. Boa. O time altos e baixos são normais. Mas é pegar esses baixos e aprender para voltar com tudo lá em cima. Leco. Era para ser um golaço do Hugo. Leco sozinho. Só a dificuldade de colocar para dentro. Vamos lá. E vem muito perigo. Vamos deixar o cara fazer o que quer aqui. Não. Aqui não. Isso. Atrapalhou. É nossa. Ih, machucou, hein? Tem notícia ruim para o Leiton. Além de estar tomando um 3x0, tem contusão, talvez, do seu atacante. Enfim, bem complicada a situação dos caras. E vem para cima o Hugo Ferreira. Vamos para cima o Hugo Ferreira. Tenta colocar ali. Ah, bateu no peito do cara, mas tudo bem. A gente continua com o Bivan. Ah, risco chute, Bivan. Pode acabar o jogo, Juiz. Ah, não. Ele deu 3 minutos, então ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Abre aqui. Era para abrir para o Mendy, mas tudo bem. 3x0. Volta. Ah, não. Acabou. Ele parou o jogo pela contusão do Camisa 10. Mas, enfim. Fui beitado. Mas vai pingar ali e o Juiz vai acabar o jogo. Acabou. 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 Finalizou. Está lá. Vitória nossa. Acaba aí, Juiz. 3x0. Uá. Recuperamos a moral. E mais três jogadores convocados para o País de Gares para prejudicar o nosso time. Campbell, Woodburn e Riz. Ó, destaque para o Riz, hein? Cinco jogos sem sofrer gols em 12 jogos. Gols sofridos apenas oito. Nota média de 6,7. Já vale 4 milhões de libras. Da hora. Líderes. Quatro pontos de vantagem. Abrimos um pontinho em relação à última rodada, né? Um pontinho ali. O Icombe tropeçou. O time continua a todo vapor. Com 20 gols prós. 10 gols sofridos. Só do de 10. Igualzinho o Balton. Aqui a gente tem mais vitórias do que eles. O próximo adversário é o Lincoln City. Joga numa 5, 2, 3. Joga no Tic Tac. Então, bastante troca de passes. O Conor é o destaque defensivo. E o Erron é o ofensivo. E as últimas cinco partidas deles foram muito boas. Terceiro colocado. Jogão. Nosso time jogou bem a última partida. Então, a gente não vai fazer mudança, não. Para cima deles. E rola a bola para o Extra e Lincoln City. Diferença das equipes na tabela. Duas posições. Só que a diferença é quatro pontos. A gente está com 29 e eles 25. Que jogo, meus queridos. Jogo dos seis pontos. Se vencermos, a gente abre uma boa vantagem em relação ao Lincoln City. Se perder. Os caras vão encostar, obviamente. E pode ter a chance do outro time também encostar. Então, jogo super importante na nossa casa. Vem de boa vitória. Vai fazer um bom papel aqui. Tentar não errar esse tipo de face que pode ser complicado no final. Tem perigo. O time deles está na ponta. Faz o que quer. Reese tira. Porque talvez o cara fizesse o gol ali. Esse jogador de ponta é sempre complicado de marcar. Por quê? A CPU sempre consegue fazer o jogador de pivô muito forte. Os jogadores não têm força para entrar na frente dos jogadores. Então, é aquela coisa. É sempre difícil. Enfim, chutou. Segura. Boa o Woodburn. Só que a bola sobra com eles. Ó, tem bastante espaço aqui o Racket, hein? Racket em clank na ponta. Vai fazer o quê? Obviamente, ele vai passar. E não adianta querer dar o bote nele porque é impossível. Isso aí. A gente tem que torcer para o cara errar o chute e chutar em cima do nosso zagueiro. Boa, boa. A jogada deles foi muito boa, cara. Olha essa bola enfiada. Velocidade. Perigo. Toca. Segura. Vai tocar. Vai fazer o quê? Vai ficar todo mundo olhando, né? Vai ficar todo mundo olhando o Reese fazer a defesa. Essa bola sai não, cara. Boa, Barney. Tranquilidade. Woodburn. Bivan. Golão para o Bivan. Na ponta, Bivan. Na ponta, Bivan. Vamos lá, Bivan. Toca aqui atrás. Escanteio. Perfeito. Era isso que eu precisava. Um escanteiozinho para ter a chance de fazer a nossa jogada ensaiada. Dan Watt para o Super Mullin no meio do gol. A fase do Mullin não é uma das melhores no episódio de hoje, né? Acho que ele não fez nenhum gol, se eu não me engano. Pode ser que ele tenha feito, mas ele não está muito bem nos últimos jogos. Mas vamos lá, para cima deles. Campbell. Acho o Super Mullin. É agora, Mullin. É agora, Mullin. Espetou, Mullin. Espetou, Mullin. Rasteirinho para tentar ganhar do goleiro. Não foi a melhor decisão. A fase é ruim, mas ele vai recuperar o bom futebol. Quem sabe agora com a cabeçada do Mullin. Tem escanteio. Tem bola na área. Tem o Exxon para mais uma chance aqui. Colocou na medida para o Campbell. O rebote é nosso. Não é não, porque os caras vão ganhar. Watt com a bola. Vamos lá, Watt. Vamos lá, Super Mullin. É agora, Mullin. É agora. Calma, tranquilidade para fazer a jogada, Mullin. Que jogada do Mullin. Que jogada do Mullin. Coloca ali. Vai Biba! Se o Mullin não está finalizando bem, ele dá uma assistência para o Biba. 1x0 o Exxon para cima do Lincoln City. Jogo dos 6 pontos. A diferença entre eles no campeonato é pouca. Boa bola. Biba neles. Está lá, pessoal. Jogo super importante. De bico. Olha lá, Romário. Está lá. Campbell. Boa, Campbell. Boa jogada. Campbell faz a jogada de efeito. Abre para o Mendy. Boa bola. Quem sabe agora o 2x0 para dar tranquilidade. Vem o Mendy. Vai, Mendy. Vai você, Mendy! Olha lá, Luizito Soares da comemoração. 2x0 o Exxon. Boa jogada. O Mendy se infiltrou. Eu falei, vou chutar com ele mesmo. Ele não sei da especialidade dele. Está na perna esquerda. Mendy. 2x0. Vai conseguindo a segunda vitória. Seguida, consecutiva. E abrindo o sete para o próprio Lincoln City. O Lincoln City é guerreiro. Tem tempo ainda deles buscar o empate. Tem perigo. O Camorra cruzou. Botou direto. Tentou enganar o Riz. Riz defende. Manda a bola para o escanteio. Tem bola na área. Riz. Tranquilão. Boa time. Jogo muito estudado, mas que no segundo tempo a gente aprendeu com eles e conseguiu fazer dois gols. Olha que jogada de efeito. Riz. Garante mais uma vez o saldo de gol. Vem cruzamento. E o goleiro está lá. Por quê, cara? Dois gols de diferença. Acho que a CP1 não entende que dois gols de diferença, a não ser que fosse... É para acabar com a zica do Mullen. É para acabar com a zica do Mullen. O jogo não entende. Não entende, cara. Não entende. Não entende. Vamos! 3x0. Tira o goleiro. Aê, opa, bom. Super Mullen. Para mandar embora uma fase e finaliza. Último prego na tampa do cachorro. Mandar o goleiro para quê, se a diferença é dois gols? Está lá. E meteu aqui. Deu aquela enganadinha ainda. Toma. Super Mullen. Manda uma fase embora. Sem goleiros, sem ninguém. Está lá, time. 3x0. Super Mullen neles. Mais um 3x0. Mais um jogo para melhorar a moral do time depois da eliminação da Carabao Cup e algumas derrotas no campeonato inglês. Foi apenas um baixo. E agora a gente tem que voltar para o alto. E está muito bem no campeonato. Quem sabe o vice-colocado também perdeu. E a gente abre 7 pontos para eles. Não sei. O que eu sei é que o time passa muito bem pelo Lincoln City. Num jogo onde o primeiro tempo foi super complicado. Lincoln City é um time muito chato. Mesmo assim, a gente conseguiu em alguns lances sair com a vitória. E pode acabar, seu juiz. Vitória do X-Ran. Adeus a zica do Mullen. Faz um gol no finalzinho. Gol importante. Boa. Líderes absolutos e 6 pontos de vantagem. É isso, né? 6 pontos de vantagem se minhas contas não estiverem enganadas. Boa, galera. E 7 em relação ao Worsley e o próprio Lincoln City que a gente acabou de derrotar. Boa, o X-Ran. Recuperou um bom caminho do futebol depois das derrotas. O problema que a gente vai ter agora é a data FIFA, pessoal. A gente perde o Woodburn, Campbell e Riz. Acho que a principal é o Riz, cara. O goleiro joga muito bem. Perder ele para a seleção é complicado. Mas a gente tem bons jogadores aí para substituir. E na base, jogadores legais. A gente tem até uma opção aqui de trocar de posição o nosso glorioso Rice. Vocês me sugeriram meia atacante. E vamos deixar ele de meia atacante. Parece ser interessante. Melhorou bastante o desempenho dele. Pessoal, o Barrett aqui já completou 16 anos. Ele já poderia subir. Mas, caras, eu ainda não vou subir por agora. A não ser que vocês tenham algum argumento muito válido. Vou deixar ele ainda treinando. Porque, caras, vale a pena esperar mais um pouco, né? Não vamos queimar a largada não com um jogador tão promissor como ele, né? Ó, pessoal. E o gol do Mullen no finzinho. Manteve ele como artilheiro do campeonato. É, rapaz. Ele não foi muito bom no vídeo. Mas ele achou um golzinho no final e garantiu aí artilheiro juntamente com o Harris, tá? Nas assistências, Mullen e Styles são os líderes de assistência. O Woodburn e o Campbell também são os destaques do nosso time. E de outro jogador que destaca, é. O destaque realmente é o Mullen na artilharia, tá? E sem sofrer gols está o Riz. Riz é o goleiro que menos tomou gols em partidas, né? Manteve os clean sheets, pra você se dizer. Esse destaque monstro do nosso time joga muito. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, estamos na expectativa aí da expansão da base pra novos países. Canadá e Nigéria, por enquanto, sugestão de vocês, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até mais. Comentem sua sugestão de base. Depois de três meses a gente vai trocar o país. Fique à vontade pra deixar sua sugestão com o próximo país que a gente pode investir. Muito obrigado mesmo. Até mais e... Tchau. Tchau.